Olá, está começando Multicidades. Nesse espaço nós vamos debater os principais assuntos envolvendo as cidades. Eu sou Fernanda Esquiavo e fico com você a partir de agora aqui na tela da UbraTV. O assunto de hoje é voltado para os animais, mais especificamente resgate e reabilitação animal. A gente sabe que tem muitos animais em situação de rua, abandonados, sem um lar ou tampouco cuidados. Situação essa que no Rio Grande do Sul se agravou ainda mais durante as enchentes que atingiram o nosso estado no mês de maio. Para conversar comigo sobre este assunto está hoje virtualmente conosco Ana Paula de Vasconcelos, que é diretora jurídica do Grupo de Resposta a Animais em Desastres, o GRADE, que atuou diretamente no resgate de diversas espécies de animais durante as enchentes. Boa tarde Ana Paula, seja bem-vinda, prazer tê-la aqui conosco no Multicidades. Boa tarde, eu agradeço a oportunidade, é sempre muito bom falar sobre os animais. Ana, queria saber o seguinte, me fala um pouco do GRADE, como é que iniciou esse projeto, qual é a área de atuação de vocês e também a importância que vocês tiveram aqui no nosso estado nesse período de catástrofe que a gente viveu. O GRADE é o Grupo de Resposta a Animais em Desastre, já existe há mais de 13 anos e nós atuamos principalmente em situações como essa que aconteceu agora no Rio Grande do Sul. O que nós percebemos durante os anos, antes de nós começarmos a atuar, é que toda vez que acontecia uma tragédia humanitária, os animais eram esquecidos. Então, percebendo esse problema e visando tentar auxiliar, o grupo foi criado para que os animais também pudessem ter esse suporte e as famílias também, porque nós sabemos que os animais fazem parte das famílias e que a tragédia já é um grande sofrimento para todos e para aqueles que precisam deixar seus animais para trás ou que não conseguem resgatá-los, esse sofrimento acaba aumentando. Então, pensando nisso, o Grupo de Resposta a Animais em Desastres foi criado e desde então a gente vem atuando em todo o Brasil, resgatando animais em situações de desastres. E como é que vocês fazem em relação aos voluntários? Como vocês são um grupo que atua no país inteiro? Como é que funciona essa seleção de pessoas que vão auxiliar nesses resgates e nessas reabilitações? Todo ano nós fazemos uma seleção e esses voluntários selecionados são treinados, fazem curso de capacitação. Os voluntários que já estão no grade há bastante tempo fazem curso de reciclagem, porque não é uma tarefa simples. A pessoa precisa ter habilidades. Aí no Rio Grande do Sul nós enfrentamos vários desafios, que foi subir em telhados, entrar na água, muitas vezes tem que escalar muros. Então, a pessoa tem que ter um preparo para tudo isso. Então, nós fazemos essa capacitação através dos selecionados para que eles possam atuar e auxiliar os animais. E vocês auxiliam todo tipo de animal, né? Não é só os de pequeno porte, mas também grandes animais. Principalmente agora na enchente, eu vi algumas imagens no perfil das redes sociais de vocês. É um trabalho muito, mas muito importante. Principalmente, como tu dissesse, animais que enfrentam uma vulnerabilidade absurda, né? Porque muitas vezes são deixados para trás como quem diz, Ah, vamos nos salvar e deixa eles aí. Vocês têm essa questão que não só de animais de pequeno porte, né? Sim, nós resgatamos porcos, cavalos, vacas. Toda vida importa. Então, se tem um animal em situação de risco, de vulnerabilidade, nós estaremos lá para atuar com o nosso pessoal capacitado. E, se possível, devolvê-los para suas famílias. E quando, ou por algum motivo, a família não pode ficar ou não deseja ficar, nós encaminhamos para uma guarda responsável, para outro local. E, Ana, esses animais, no momento que eles foram resgatados, é para onde eles foram encaminhados. O GRADE tem um protocolo, né? Assim que os animais são retirados, no caso do Rio Grande do Sul, que eles foram retirados da água, foi feito o protocolo sanitário, que é a vacinação e a vermifugação deles. E o primeiro atendimento, né? Alguns tinham lesões, precisavam de atendimento veterinário, precisavam de raio-x, precisavam de ultrassom, precisavam de internação. Então, todo esse suporte o GRADE dá. E aqueles animais que as famílias já eram conhecidas, que estavam ali aguardando o resgate, nós, após esse protocolo, entregávamos para as famílias. Aqueles que não tinham família foram encaminhados para locais improvisados e aguardando que as famílias procurassem. Passado um tempo, aqueles que não tiveram suas famílias procuradas, suas famílias encontradas, alguns foram encaminhados para adoção, outros ficaram sob responsabilidade de algum abrigo ou da prefeitura. E vocês têm ideia, mais ou menos, de quantos voluntários trabalharam especificamente aqui no Rio Grande do Sul fazendo esses resgates? Do GRADE, é em torno de 30 voluntários. Nós tivemos aí por 4 meses, né? A desmobilização foi feita agora, no último dia 30. E quantos animais vocês conseguiram resgatar nesse período? Mais de 2 mil animais. Nossa! Tendo cães, gatos, cavalos, porcos, vacas, mais de 2 mil animais. E desses 2 mil, você tem ideia de quantos conseguiram encontrar os seus tutores? Ou quantos ficaram para adoção? Quantos ainda estão aí vulneráveis, aguardando que alguém os busque? Muitos animais ainda aguardam os seus tutores, né? Nós não temos, assim, ainda não conseguimos fechar a operação, até porque ela encerrou ontem. Mas, em breve, nós teremos esses números. Mas, a quantidade de animais que encontraram suas famílias foi muito grande. Que nós encaminhamos para fora do Estado, para adoção, foram mais de 500. E ainda muitos aguardam nos abrigos por adoções. O GRADE é um grupo muito grande e que atua no Brasil todo. Quais são as maiores dificuldades que vocês têm tendo esse tamanho todo, né? Como? Desculpa. Vocês são um grupo muito grande, vocês atuam no Brasil todo, né? Logo, a gente imagina que existam muitas dificuldades de se trabalhar. Qual é o maior desafio que vocês enfrentam hoje no grupo, levando em consideração que estão presentes em todos os estados? É. As dificuldades são diversas, né? Nós temos voluntários em todo o Brasil. Agora, por exemplo, antes de desmobilizar o Rio Grande do Sul, já foi necessário que nós encaminhássemos um grupo para o Pantanal, em razão da seca e das queimadas que estão acontecendo lá. E cada situação, ela é muito peculiar, né? Em alguns locais, a gente enfrenta a dificuldade da compra de insumos. Outras, dificuldade com alguns órgãos locais que não entendem o trabalho que precisa ser executado. Outros, a falta de doação. Então, assim, os desafios são grandes, mas nós temos como meta nunca desistir, em razão da necessidade que esses animais têm de receber o auxílio. Depois de tudo isso que aconteceu aqui no nosso estado, vocês mantêm algum tipo de sede aqui no Rio Grande do Sul? Ou é uma sede nacional que vocês têm aí só em situações de emergência, vocês acabam atuando? Nós temos uma sede em Minas Gerais, e de lá que nós partimos para todo o restante do Brasil. Nós criamos uma sede provisória em Rio Grande do Sul, mas que já foi desmobilizada. Já foi desmobilizada. E para as pessoas que querem colaborar com vocês, que querem fazer doações, como é que deve proceder? Pode acompanhar nosso trabalho nas redes sociais, no Instagram. Lá nós temos os números, nós temos o trabalho executado, nosso trabalho feito com muita transparência. E toda e qualquer ajuda é sempre bem-vinda. Juntos nós somos mais fortes. Com certeza, é isso que a gente vê, né? As pessoas se ajudando foi um dos movimentos mais ricos que nós tivemos no meio do caos, né? Então, o trabalho de vocês vem naqueles mais vulneravezinhos ali, que eles não têm como se defender sozinhos, e dependem dos outros 100% para poder sobreviver, né? Então, é muito bacana isso aí. E é muito importante ressaltar que, além desse trabalho de resgate, de tratamento veterinário, de fornecimento de insumos, um dos objetivos do GRADE também é que nós deixemos algum legado para a população, para a sociedade, para que as pessoas, após a saída do GRADE, possam continuar com o trabalho. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós deixamos muitos protetores independentes, abrigos, com alguma estrutura, para que eles pudessem dar continuidade ao que nós começamos a fazer. Então, porque a partir do momento que a gente desmobiliza, o trabalho, de certa forma, precisa continuar com aqueles animais que ficaram. Por isso que o nosso nome integra também a resposta a animais resgatados. Porque não basta só resgatar o animal, né? Aqueles animais que não foram encaminhados por algum motivo, eles precisam dessa continuidade na vida deles. Então, é muito importante que a população também esteja preparada para isso, para que os protetores estejam preparados. Nós promovemos também, em parceria com o Ministério Público, mais de 3.500 castrações nas cidades atingidas. Então, com isso, a gente também faz o controle populacional para que situações como essa, com tantos animais em abrigos, não volte a ocorrer. Essa situação do Rio Grande do Sul expôs a necessidade de um controle populacional. Então, a gente precisa ter essa lição em mente, porque a falta de controle populacional é que causou tanto caos e tanta demanda para que os abrigos hoje estivessem com essa lotação como estão. Exato. Ana Paula, muito obrigada pela tua participação. Parabéns pela seriedade do trabalho de vocês. Continuem sempre fazendo isso e que venham cada vez mais voluntários, que se preocupem mais com essa causa. É isso que a gente deseja. Aqui, a Ubra TV e o Multicidades estão de portas abertas para vocês. Quando quiserem divulgar novos projetos, fazer qualquer tipo de solicitação para a comunidade, a gente está de portas abertas. Sejam sempre bem-vindos. Nós agradecemos e também estamos à disposição para auxiliar sempre que for necessário. Obrigada. O Multicidades faz agora um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Então, sai daí. Pós-endobro Ubra Pop, uma promoção imperdível para turbinar a sua carreira. Fazendo a sua matrícula em uma pós-graduação EAD nas áreas de gestão e educação, você recebe outra totalmente gratuita. Essa é a sua chance de investir em dois cursos pelo preço de um e crescer profissionalmente. Aproveite essa oportunidade incrível de adquirir conhecimento em dobro com uma das melhores universidades do país. Estude com uma plataforma de ensino atual e inovador ideal para o seu smartphone, acompanhamento em todo o curso e a flexibilidade que sua EAD oferece, com aulas 100% online. Confira o regulamento em pos.ubrapop.com.br. Ubra Pop, o futuro começa aqui. Estamos de volta com o Multicidades e o assunto de hoje é sobre resgate animal. E agora a gente vai falar sobre um projeto que surgiu em Porto Alegre e foi criado por uma mãe e sua filha e é focado em resgate, reabilitação e adoção de gatinhos. Olha que legal, é o projeto Resgato. Para conversar com a gente sobre essa iniciativa, está comigo a Silvia Rocinho, fundadora da Resgato. Boa tarde, Silvia, prazer te ter aqui no Multicidades, tudo bom? Tudo bom, prazer. Prazer estar aqui com vocês. Silvia, queria saber o seguinte, como é que começou esse projeto da Resgato? O projeto começou em 2021. Eu e a minha filha, a gente estava passeando pelo bairro e acabou que a gente passou por um local onde tinha muitos gatos, que é chamado como colônia. A gente não fazia ideia do que fosse uma colônia e nesse momento a gente viu um monte de gatos loucos de fome, muito filhote, muita fêmea, muita briga. A gente decidiu que tinha que fazer alguma coisa por eles e aí começou o resgato. A gente começou a castrar, a resgatar, castrar e devolver. A gente usava o protocolo 7, que é castração, esterilização e devolução. Hoje em dia a gente devolve só gatos ferais, gatos que são dóceis, a gente traz pro projeto, traz pra nossa sede e aí faz tudo o que tem que fazer. A gente trata, faz o imograma completo, faz a castração, faz o teste de fibo e fel e aí a gente encaminha eles pra adoção, pra famílias responsáveis e lares seguros. Olha, a gente tá vendo aqui, Silvia, você tá em trânsito, né? Mas a gente tá acompanhando umas imagens dessas figuras aí que vocês resgatam. Silvia, qual foi o maior desafio agora nesse período de enchentes? Eu estive em vários abrigos na época da enchente, inclusive adotei uma gata lua, uma gata preta maravilhosa. E eu percebi assim, pelo menos a minha impressão pessoal, foi que as pessoas iam muito em busca de cães e acabavam deixando os gatinhos de lado. Quais foram os principais desafios de vocês, assim, nesse período de enchente? Então, o principal desafio foi a gente poder acolher o maior número de gatos, né? Só o projeto a gente conseguiu acolher 80 gatinhos que vieram das enchentes e aí o encaminhar pra adoção os gatos adultos, né? São os gatos mais difíceis, são os mais complicados da gente encaminhar pra adoção. Então, esse foi o nosso maior desafio, porque as doações vieram várias... Muito obrigada. Foi muito importante, a gente teve bastante ajuda, né? Só que agora... Agora eu tô parando aqui, tô chegando em outra clínica, desculpa, pessoal. Imagina. Então, assim, acho que o maior desafio foi esse. Graças a Deus a gente conseguiu atender todo mundo e dar um destino digno pra todos eles, né? A gente conseguiu encaminhar todo mundo. Só sobraram alguns adultos. E onde é que fica a sede de vocês? A sede fica aqui na Zona Sul de Porto Alegre, né? A gente transformou... Na verdade, a gente transformou a nossa casa na sede. E é o que a gente faz. A gente tem três clínicas parceiras, que a gente traz eles, a gente divide por gravidade, né? E depois que eles estão prontos, eles saem da clínica e a gente vem pra trás pra sede aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Hoje vocês têm quantos gatinhos habilitados aí pra adoção? Habilitados pra adoção, a gente tem uma média de uns 20, 30 gatinhos, entre filhotes, adultos, né? Bom, e aí gatos que estão em tratamento, bom, e aí a gente tem vários que estão internados, que ficam lá no projeto, ou que estão nas clínicas internadas. Hoje, agora, a gente tá trazendo muita gente que a gente chegou na sexta-feira, né? Então, é assim, a vida é super corrida, né? Essa daqui é a Adida, uma das nossas parceiras, uma das nossas vés, maravilhosa, muito maravilhosa. Oi! Acabamos de chegar aqui da clírica dela. Então, é mais ou menos isso que a gente faz. E se vocês precisam, obviamente, todos os projetos que trabalham diretamente com isso, com esse voluntariado, né? Se disponibilizando em auxiliar, principalmente, essa questão animal, precisa de ajuda, a gente sabe. Pra poder auxiliar vocês, como é que pode fazer? Assim, ó, eu tô tentando me achar aqui com o celular. As pessoas podem auxiliar através de doações diretas, né? A gente usa muito tapete higiênico, sachê, uma coisa que vai bastante, medicação. Podem ajudar com o Pix, podem ajudar fazendo ações em dinheiro, podem fazer pagamento direto nas clínicas. Como ficar melhor pra pessoa, a maneira de ficar melhor. Qual que é o... Divulga pro nosso telespectadores o Instagram de vocês? O nosso Instagram é resgato com dois T. Resgato com dois T. Gente, e vão lá no perfil deles, porque tem cada figura, tem o Valentim, que é sensacional, que eu vi. Tem vários que são apaixonantes. E olha, eu vou falar uma coisa assim, a Silvia, pela minha experiência. A Lua, ela é uma gata adulta, ela foi resgatada. Infelizmente, a tutora dela veio a falecer nas enchentes, ela e mais duas irmãzinhas. E ela muito bem cuidada, a gente via que era um bichinho que tava sendo muito bem tratado. Hoje ela tá assim, ó, no paraíso dentro de casa. E a sensação que eu tenho é que todos os dias ela demonstra pra gente uma extrema gratidão daquilo que foi proporcionado e que é proporcionado todos os dias. Mas muita gente ainda, infelizmente, acha que bicho é brinquedo, né? Queria te perguntar assim, pras nossas considerações finais aqui do programa, o que que a pessoa precisa ter, qual a consciência que ela ter, que ela deve ter, pra poder se habilitar a adotar um animalzinho de estimação? Tá. Primeiro de tudo, a pessoa tem que ter consciência de que eles vivem até 15 anos, né? Principalmente gatos, né? Eles têm uma vida bem longa. Eles precisam de cuidados veterinários. Quando você adota um animal, você não pode pensar só, ah, eu vou dar só amor. Não. Só amor. O amor é extremamente importante, mas ele precisa, ele precisa de vacina, ele precisa de vermífago, antipulgas, ele precisa de um veterinário. Então, assim, sempre que você for adotar, tem que ter muita responsabilidade, muita consciência de que é uma vida e essa vida, ela precisa ser muito bem cuidada e muito amada. Então, assim, a gente é muito chata no quesito adoção, tá? A gente exige que seja apartamento tutelado ou casa tutelada, que seja um culto tutelado, sem acesso à rua, vacinação, porque a gente dá tudo isso para eles quando a gente resgata. O trabalho da resgato é resgatar a dignidade desses animais, que de uma maneira ou outra acabaram perdendo a dignidade. Silvia, e o que uma pessoa que ela quer adotar, um gatinho, e ela vai até a sede de vocês aí na Zona Sul, o que ela precisa levar? Ela precisa de algum tipo de documentação? Como é que funciona esse processo de adoção? Tá, o nosso processo de adoção, assim, no nosso Instagram, na nossa bio, tem um link que é do formulário de adoção. A gente chama formulário de pré-adoção. Primeiro, você preenche o formulário de pré-adoção e, em seguida, envia o vídeo comprovando as janelas todas teladas. Muitas pessoas, a gente deixa de responder porque as pessoas param no formulário e não enviam o vídeo. E a gente está sempre correndo, sempre correndo. Então, assim, se a pessoa for aprovada no formulário de adoção e for aprovada na comprovação de telas, é liberada para que ela venha até a sede para conhecer os gatinhos, tá? Porque tem esse fator também, a gente não pode passar para todo mundo o endereço porque, senão, daqui a pouco estão abandonando o gato o tempo todo. Ah, verdade. Então, assim, seria basicamente isso. Se aprovada, a gente já libera a adoção. É super tranquilo. Se a pessoa está preparada, ela vai ter o gatinho. Sílvia, uma coisa assim, a gente sabe que muitas pessoas, às vezes, se deparam com situações na rua, como você mesmo disse, que começou o projeto justamente dessa forma, de tu e a tua filha identificando grupos de bichinhos ali em situação de vulnerabilidade. Caso, por exemplo, alguém encontre um animalzinho na rua numa situação, assim, caótica, que a gente sabe como é que funciona quando eles estão na rua e não tem condições de ficar com esse bichinho ou não tem para onde levar, enfim, como é que faz? Na plataforma de vocês também é possível entrar em contato informando essa situação? Sim, nós temos o WhatsApp da Resgato, que é por onde a gente recebe pedidos de ajuda vários por dia, vários e vários, mas infelizmente a gente, a nossa capacidade, né, a gente tem um limite, tem uma capacidade e a gente vai até ali. Mas, a Resgato se especializou muito em neonatos, né, que é uma coisa bem difícil de trabalhar e a gente, a gente gosta muito de trabalhar com neonato e se especializou com acumuladores, né, também, que é um nicho bem complicado de trabalhar, mas é muito gratificante pelas pessoas em ajudar as pessoas e ajudar os animais. Então, assim, e casos graves? Tem muita gente que entra em contato, ah, eu achei um gatinho, eu trouxe para casa, mas eu não tenho condições de ficar. A gente não recebe esses gatos, por quê? Porque a gente dá prioridade para animais que estejam em estado grave, que é o que a gente se propôs a fazer, a trazer a dignidade de volta desses animais. Então, assim, a pessoa entra em contato pelo WhatsApp. Se a gente tiver espaço disponível ou no projeto ou numa das clínicas parceiras, a gente vai receber com certeza, como a gente já recebeu e continua recebendo vários animais assim, né? Quantas clínicas parceiras vocês têm hoje? Hoje nós estamos com três clínicas parceiras, que são as clínicas que nos dão todo esse aparato, né? Para poder fazer o trabalho que a gente faz, senão seria impossível, a gente não conseguiria fazer esse trabalho se nós não tivéssemos essas três clínicas. Que maravilha. Porque eles fazem valores assim, maravilhosos, né? Sim, sim. Então, a única maneira de você conseguir manter um projeto é com parcerias. Silvia, muito obrigada pela tua participação, parabéns por esse projeto, tem que ter muito amor e muita dedicação para poder envolver a vida nisso aí, né? Porque se você se dão 100% a essa causa tão nobre. Muito obrigada, querida. Conte conosco, eu espero um dia conhecer a sede e poder fazer uma matéria. Seja muito bem-vinda, né? Muito obrigada. Então, o Instagram ali que a gente te convida para vir conhecer pessoalmente. E eu sou apaixonada por gatos, tenho pudim e a lua, então, para ter mais um é muito fácil. Obrigada. A gente está com uma turma nova lá. Obrigada, querida. Obrigada, um beijo para vocês. Muitas cidades de hoje, vai ficando por aqui, você pode ver esta e outras entrevistas no YouTube da URA TV. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho